E mais uma vez o golpe do falso filho fez uma vítima aqui em Três Lagoas. Desta vez, uma mulher acabou caindo na lábia dos estalionatários e perdeu cerca de R$ 1.800,00, gente. R$ 1.800,00. Ô Rodrigo, conta pra gente aí, por favor. Olá Israel, bom dia a você e a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, a gente vem falando sempre sobre vários golpes que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. Aliás, diversos golpes, né? Golpe do falso boleto, golpe da clonagem do cartão, golpes praticados por aplicativos, golpes da compra pela internet. E agora, mais uma vez, um golpe que voltou a acontecer em Três Lagoas. Na verdade, não parou de acontecer, né? Está acontecendo frequentemente, é o golpe do falso filho. O que aconteceu? Um homem entrou em contato com uma senhora aqui em Três Lagoas, se passando pelo seu filho, com o número de telefone trocado, né? Dizendo, olha mãe, eu troquei o meu número de telefone e tudo mais. A mãe, pensando se tratar do filho, acabou caindo na conversa do golpista. O que ele pediu? Ele falou assim, mãe, olha, eu estou sem dinheiro, né? Eu estou precisando aí que a senhora faça uns piques pra mim aqui, que eu estou ralando aqui, não consigo ir ao banco e tal. Aí a mãe falou assim, quanto você precisa? Aí ele começou a falar as quantias. Tudo, ao total aí, deu mais de R$ 1.800, quase R$ 2.000, ela perdeu nesse golpe. E ela, de prontidão, pra tentar ajudar o falso filho, foi lá e acabou fazendo essa troca, né? Acabou fazendo esse piques pelo aplicativo. Foi quando ela entrou em contato com o filho e percebeu que teria caído em um golpe. Gente, a gente sempre fala que auxilia na grade de programação da TVC, falando sobre os cuidados que você tem que ter referente a esses golpes, né? E é necessário que você se cuide. Entrou em contato alguém dizendo se passar aí por um filho, filho ou até mesmo um parente próximo, verifique o número de telefone. Fala, não, eu vou fazer uma chamada de vídeo, né? Vamos fazer uma chamadinha de vídeo ou me manda um áudio, né? Pra que você realmente tenha certeza de que você não está caindo em um golpe. Nesse caso, essa vítima caiu e perdeu aí mais de 1.800 reais. Complicada a situação, né, gente? Vamos ficar ligados, ficar atentos pra que você não possa ser a próxima vítima. Israel, volto com você ao estúdio.